A vítima ficou caída próxima do trator que dirigia. Ela teria sido baleada por vários tiros, tentou descer correndo do veículo, mas não resistiu e morreu logo em seguida. Antes disso, o trator desgovernado ainda atingiu um registro de água, um muro e uma árvore, mas por sorte não atropelou ninguém. O homem foi identificado como Renato Aparecido de Oliveira Machado, de 32 anos. Nesse primeiro momento não há nenhum indício, nenhuma informação que leve a dar conta da motivação da morte desse homem. Os indícios dão conta de que os criminosos foram para o local para executar ele mesmo, porque ele estava ainda andando com esse trator quando foi alvejado, sem que a morte fosse anunciada. Segundo a polícia, Renato respondia dois inquéritos. Um por porte ilegal de armas e outro por violência doméstica, o que pode ser um direcionamento, por início das investigações do assassinato. O certo é que o crime é tratado como um homicídio, pelas características claras de execução. Mas nem veículos ou quantidade de criminosos que participaram da ação foram relatadas aos policiais por testemunhas. É claro que os desafetos dele, as brigas, os desentendimentos, as inimizades são importantes. Esses boletins de ocorrência, é claro, serão checados pela Polícia Civil para ver se tinha alguma situação onde haviam outras pessoas envolvidas de ameaça que pudessem querer fazer um acerto de contas com esse homem. Nada é descartado.